Oi, vamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Elisabeth, sou de Botucatu, São Paulo e eu vou mostrar aqui para vocês o que está florindo aqui no meu quintal no mês de março. Espero que vocês, opa, espero que vocês gostem e sejam todos bem-vindos. Se inscreva se você não é inscrito. Venha fazer parte da família Betina Plantas, Suculentas e Cactos. E aqui está a minha espatulata, Crassula espatulata. Esse é o mês das Crassula estar florindo e nós vamos estar começando aqui por essa lindinha aqui. Olha que coisa mais linda. Vamos ao vídeo. E aí 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 Amém. 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 Amém.